Bom dia, mais um vlog começando. Hoje é terça-feira, domingo segundo a gente ficou no camping mesmo. A gente tá saindo do camping que é agora, que se chama Taikó. É gente, é difícil. Você pode falar pra gente dar, por favor? Taikó. É isso aí, é em Welsh. É impossível a gente falar essas palavras deles, mas vamos lá, a gente tenta. Não sei o que significa. Planos pra hoje, né? Essa semana eu nem sei, o Mark planejou mais ou menos aí, mas a gente tá meio perdido. Eu também perdida. A gente tá indo pra Cádiz agora, a gente vai parar naquele mesmo estacionamento do dia que a gente foi visitar, semana passada. E lá a gente pode dormir naquele estacionamento. Você tem que pagar, né? Aí você paga pra ficar lá o tanto de horas que você vai ficar, mas você pode dormir lá. Então, os nossos planos pra hoje é o seguinte, a gente vai pra lá agora, tem um shopping bem legal na cidade e o Mark tá precisando de uma camisa. Ele já faz tempinho já, ele quer comprar uma camisa xadrez. Ai, a porta tá aberta no banheiro. Pra vocês verem alguma coisa abrindo aí, é a porta. E a gente não pode parar agora que a gente tá numa estradinha que não dá pra parar, olha. A gente pendura nossas toalhas na porta do banheiro. E às vezes na hora que vai fechar, fica uma partezinha da toalha ali entre a porta, né, e o negócio. E daí acaba abrindo. Mas na hora que der a gente para. Então, aí acho que a gente vai dar um pulinho nesse shopping. Só que, no fim da tarde, a gente marcou banho pra laca. E o banho não é no centro da cidade, o banho é fora do centro da cidade. O banho dela é às 6 horas da tarde. Então a gente vai dirigir pra esse lugar, daí pra dar o banho nela. E depois a gente volta lá pro estacionamento de novo pra dormir. Deu pra entender? Acho que deu, né? Então é isso, gente. Vamos pra Cardiff de novo. Mark tá parando aqui pra fechar a porta. Vai lá, ó. Lé, vai lá arrumar o negócio. Pronto. E vamos ver. Nem a gente sabe o que vai fazer direito durante o dia. Nossa, vamos passar. A gente gostou bastante da cidade. Por isso até que a gente resolveu dormir lá hoje ao invés de ir embora, já pegar a estrada. E depois daqui, eu acho que a gente vai visitar um tio do Mark que mora aqui no país de Gales. Não sei ainda se eu vou filmar ele ou não. Tudo depende, né, do que eu sentir. Mas você sabe que normalmente eu não filmo a família dele. Vamos ver mais uns lugares lindos essa semana, se tudo der certo. Um beijinho e vamos lá. Voltei. Mudanças de planos. Seguinte. Agora tá 22 graus. Tá sol. A máxima que vai chegar hoje é 24. Porque umas duas horas acho que vai estar uns 24. Essa temperatura é um pouco elevada pra deixar a laca no motorhome. Na verdade, assim, se der pra deixar o motorhome na sombra, não tem problema. Mas pra deixar o motorhome no sol, sim, tem problema. Mesmo deixando a ventilação aberta, o motorhome fica muito quente pra ela. A gente foi até o estacionamento que a gente foi outro dia. Até tem lugar na sombra lá, mas tá tudo ocupado. Aí a gente deu volta, procurou lugar na rua, veio em outro estacionamento, que não fica tão longe. E o único lugar que a gente achou na rua era um estacionamento pra residentes, que é só quem mora aqui pode estacionar. Isso é uma vaga normal na rua, mas tem plaquinha dizendo, não, só pra residentes. Aí, enfim, a gente quer ir no shopping, quer ficar entrando em loja. E também era pra ver uma camisa, não é o fim do mundo, ninguém tá desesperado pra comprar nada. E a gente ia passear um pouco, ir num café, trabalhar um pouquinho. E depois voltar pra ficar com ela, ou dar uma volta com ela no parque, pra depois levar ela pro banho. Então tá tudo de plano. A gente tá dirigindo até o lugar que ela iria tomar banho às 6 da tarde. A gente vai desmarcar esse banho e eu acho que a gente vai pegar a estrada. Então não vai ter Cardiff hoje. Aquele dia a gente passeou bastante, deu pra ver bastante da cidade. A gente só queria curtir com um pouquinho mais de calma hoje. E vamos ver, já conto pra vocês o que vai acontecer, porque eu não sei. O que a gente tá fazendo agora é isso, dirigir até onde é o lugar do banho. E de lá a gente decide o que faz, tá bom? Então, um beijinho e já nos falamos. Tchau! O que é o nome do lugar? O Mark foi ali, no Pets at Home, que é o nome do lugar. Que é uma loja bem grande aqui. Tem tipo uma rede, sabe? Não é todo lugar que dá banho, mas esse aqui dá. Desmarcar, porque era 6 da tarde, gente. Dá pra esperar, mas ficar aqui só pra dar o banho nela, a gente dá o banho nela mais pra frente. É aqui, ó. Nessa loja aqui, ó. E vamos, vamos pra onde? Não sábamos ainda. A gente vai comer alguma coisa aqui, mas a gente só tem fast food aqui perto. Tem McDonald's ali, um KFC aqui. Acho que vai ser isso mesmo que a gente vai comer. Porque se a gente vai pegar a estrada, não dá pra ficar escolhendo muito o que comer, não. Já volto, tá bom? Vamos decidir que a gente vai comer e eu volto pra falar com vocês. Um beijo! Oh, meu Deus! Hoje vai ser. Começando a semana com os imprevistos. A gente gosta assim. Tchau! A gente vai comendo bom e velho McDonald's. Já estacionamos aqui. Estamos estacionados no sol, mas como é só um pouquinho, não tem problema. A gente abre as ventilações, deixa a janela Saminha e do Marco um pouquinho aberto pro ar, né? Passar e a gente não demora muito, então ela fica aqui tranquila. Não tá tão quente. O problema é deixar a motorhome 3, 4, 5 horas no sol. Aí fica muito quente. Então vamos lá, gente. Não sei o que eu vou comer. Acho que eu vou comer um wrap. A gente já pediu ali no negocinho eletrônico e tal. Aí aqui eles trazem na mesa. Na França era assim, praticamente todos os McDonald's. E aqui um ou outro. Aí você fica com o papelzinho assim, ó. Deixa na mesa e tal. Aí eles trazem pra você. A gente pegou a mesma coisa. Wrap de frango grelhado com bacon. Uma saladinha ao invés da batatinha. E ao invés do refri a gente pegou o suquinho. Que a gente tá tentando se alimentar melhor. Na medida do possível. No McDonald's. Não é a melhor opção, mas será a opção mais rápida pra gente agora. Então, tchau. Chegou, gente. A moça trouxe. É uma saladinha. Tem uns tomatinhos, pepino, umas folhinhas. Peguei um suquinho de laranja. Isso é 100% de laranja. E o wrap tá aqui, mas eu não vou abrir agora. Porque eu vou comer salada primeiro. Volto depois, tá? Vou falar tchau. Tchau. Gente, de volta no carro. Olha quem tá aqui. Fala oi. Fala oi pro pessoal. Fala oi pro pessoal. Fala. Que, né? Vocês viram no vlog passado? Que eu falei oi. Ela foi embora? Ela tá assim agora. Não quer saber da câmera. É incrível. Eu ando tentando fazer a Snapchat dela. Ela anda com umas frescuras. Você começa a filmar ela. Ela vem pra cima de mim. Eu ainda não consigo filmar mais. Ela vem querer carinho. Ela sempre faz isso. Às vezes ela fica quietinha e deixa eu filmar. Mas ela não tá deixando mais, não. Agora ela sai fora. Ou quando eu vou pertinho dela, ela tá no chão. Ela vem pra cima de mim e eu não consigo mais filmar. Gente, é o seguinte. O tio do Mark mora em um vilarejo. Que fica a mais ou menos uma hora daqui. A gente não vai ver ele hoje nem acho que amanhã. Então a gente vai pegar um camping lá perto. E vai ligar pra ele. Ver como é que ele tá e tal. E nós vamos visitá-lo. A gente vai dirigir até o camping. A gente vai passar no mercado aqui, mas eu nem vou filmar. E... É. E vamos pra um camping novo. O tio do Mark mora perto de um parque natural bem bonito também. Qual é o nome do parque? Ah, Brick and Beacon. Brick and Beacon. Brick and Beacon. A gente deve dirigir por dentro desse parque aí. Ainda essa semana, se der. Pois é, amor. Isso aí. Começando na terça-feira. Mais enrolados que não sei o quê. Mas chegaremos em algum lugar. Tá bom? Vou passar no mercado aqui. No Lidl de sempre, que vocês já sabem. E eu falo com vocês na hora que a gente chegar no camping. Se tiver alguma coisa de interessante no caminho, eu apareço antes. Um beijo pra vocês e tchau. Tchau. Chegamos. Deu certo. Vamos ficar aqui. O Mark, acho que já pagou duas noites. E eu não sei o que vai acontecer realmente. Eu sei que a gente vai visitar o tio dele, que não é longe daqui. Mas não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois. Enfim. Vome. Volto. Amanhã ou depois. Um beijo. Tchau. Bom dia. Quarta-feira. Agora são 10 horas da manhã. Seguinte. A gente vai visitar o tio do Mark hoje, mas a gente vai visitá-lo só depois do almoço. A gente tá saindo do camping aqui agora porque simplesmente não tem internet nesse camping. O telefone não funciona, não tem sinal. Eu tenho um telefone da Espanha e esse tem um pouquinho de sinal. Mas o telefone que a gente tem aqui, que a gente usa o 3G, que é aqui da Inglaterra, tá mortinho. Porque acho que a gente tá meio que no meio do nada. E a internet do camping, você pode pagar pra ter internet. Gente, é uma piada. Você tem 30 minutos de graça. Aí a gente fala, vamos usar esses 30 minutos, fazer um teste de velocidade. De repente a gente paga pra usar a internet. Mas, é uma piada. Ontem eu fiquei meia hora pra conectar, abrir o Facebook e conseguir mandar uma mensagem de aniversário pra uma amiga minha, que eu queria muito mandar a mensagem. E a hora que eu consegui mandar, acabou os 30 minutos, entendeu? Então foi 30 minutos pra conseguir abrir a página do Facebook. Vai vendo como é que tá o grau da internet ali. Então não dá, não vamos pagar também pra não ter internet, né? Não tem lógica. Aí a gente tá saindo, vê se a gente acha um lugar pra usar a internet. Fica uma área que precisa pra trabalhar. Eu até podia ir sem, né? Assim, fico meio sem dar um sinal de vida pra vocês. Instagram, Facebook e tal. Mas, Snapchat, o que eu posso fazer? Se não tem internet, não tem. Mas uma área que precisa. Então a gente vai procurar um lugar pra usar a internet, gente. Ou um lugar que a gente pare o Wi-Fi. Ou um lugar que a gente dirige um pouquinho mais, não sei, perto da civilização. E o 3G funciona. Então, um beijo e até já, já. Já eu volto pra contar o que tá acontecendo. Tchau, tchau. Oi! E o seguinte, a gente parou no estacionamento, no centro da cidade, já pagamos 4 horas de estacionamento. E vou ficar aqui, gente, no estacionamento, com o computador, trabalhando. Aqui tem 4G, ele já fez o teste de velocidade. Eu tenho um vídeo pra subir pro YouTube, que é uma tag, que é Madame Tagui, hoje faz um século. E eu também vi quando a minha cara respondi. Vou aproveitar que a internet tá com uma velocidade boa e vou subir o vídeo para o YouTube. E a gente tá aqui, ó. Estacionamento. A cidade fica meio... pra lá. Se der tempo, a gente vai ali no centrinho, porque a gente não sabe o que vai fazer pra almoço ainda, se a gente vai fazer um sanduíche aqui, alguma coisa e tal. Mas, né, se a gente resolver dar uma volta, eu levo vocês com a gente. Aqui chama... como é que chama aqui? Abagaveni. Abagaveni. É. Eu vou escrever aqui pra vocês, tá? Esses nomes fáceis. Com o sotaque dos galeses, vai. Abagaveni. 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 O sotaque deles aqui é... Eu entendo, eu entendo, mas é pesado. Difícil de entender um pouquinho, mas... Tem que prestar um pouco mais de atenção. Mas alguns ingleses também, gente, às vezes eu tenho que, né, prestar bastante atenção. Porque quando o sotaque é muito carregado, é... Mas aqui é, mas é engraçadinho, assim, na verdade, o jeito que eles falam. Deixa eu pegar meu vídeo lá no meu computador. Um beijo. Tchau. A gente já passou a dar uma da tarde, a gente deixou o carro ali e a gente vai caçar alguma coisa pra comer. Não sabemos ainda o que a gente vai comer, mas vamos ver se a gente acha alguma coisa. Vamos achar, né, gente? Se não tem o mercado, ali a gente faz o sanduíche. Plantinha de Fisales. Sabe aquela frutinha? Aí dentro tem uma frutinha. Nunca tinha visto. Coisa mais linda. Acho que a gente vai entrar num pub aqui pra comer. Agora é uma e meia e o nosso estacionamento vai só até duas e meia, então a gente não pode nem passear. Já pedimos. O cardápio daqui é gigante. Dá uma olhada. Mil coisas pra pedir. Mil coisas. Eu pedi um bagel com rúcula, salmão defumado e cream cheese. Aí tem uma saladinha e o Mark também pegou o seu destino, mas com uma sopinha. Vamos esperar. Já mostro pra vocês a hora que chegar, tá bom? A gente tá aqui esperando, mas a gente tá com pressa. Dez por as duas. A gente tem 40 minutos pra esperar a comida comer e correr de volta pro carro. Tchau. Gente, eu nem mostrei onde a gente tá, né? A comida não chegou ainda, mas ó. É um pub, né? Mas ele é bem diferente. Normalmente os pubs são mais escuros, mais fechados. Eles têm o teto alto e é mais claro, ó. Aquela ali é a bandeira do Cais de Gales, ó. Metade verde, metade branca e com um dragão vermelho. Gente, meia hora pra eles fazerem isso aqui, ó. Um sanduíche, um sanduíche quente, uma sopinha que devia estar pronta e uma saladinha. O Mark teve que correr lá no estacionamento pra pagar mais uma hora, porque senão ia vencer nosso estacionamento. Vocês acreditam? Meia hora. Gente, vamos comer aqui rapidão, que a gente tem que visitar o tio do Mark. Tchau. Saímos daquele lugar horroroso. É barato lá, mas a comida tava ruim demais. Mas tá, estão com a barriga cheia. A gente parou num lugarzinho aqui que chama Coffee No. 1 pra tomar um cafezinho. É bem bonitinho, olha. Aí o calçadão já tá ali. Aí estamos esperando nosso cafezinho aqui e a gente pegou um negocinho que chama Welsh Cake. Tipo, bolo galês. Mas não é um bolo, é tipo uma panquequinha. Já mostro. Aqui, gente, o Mark já arrancou um pedaço, ó. Welsh Cake. Tipo um biscoitinho. Vamos provar. É bem cefinho. Mas é gostoso, assim, com um cafezinho. Vamos tomar café. Vou correr de volta pro Motorhome e eu falo com vocês de lá. Um beijo. Tchau. Saindo do estacionamento, vamos embora. Daqui lá vai dar, acho que uns 20, 20 e poucos quilômetros. Uma meia horinha, a gente tá lá. O nome do vilarejo é Grossmont. É um vilarejo bem miudinho. Então, vamos lá. Tchau. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Onde o tio do Mark mora é bem perto da fronteira com a Inglaterra. E a gente acabou de entrar na Inglaterra. Tchau, País de Gales. Hello, Inglaterra. O GPS mandou a gente por um caminho errado. Não era pra gente tá aqui, entendeu? Ele mora perto da fronteira com a Inglaterra. Mas era pra gente ir por dentro do País de Gales. Deixa eu falar sobre o País de Gales. O País de Gales é muito pequenininho. A população total é de 3 milhões de habitantes. Então, por mais que você vá longe, você ainda tá meio relativamente perto da Inglaterra. Aí, sabe o que tem muito aqui também? Castelos. Eu não lembro quantos agora, mas... Cada 32 quilômetros quadrados tem um castelo. Eu não lembro se são 300 castelos ou 600 castelos. Mas depois eu falo pra vocês. Se eu não falar, a hora que eu estiver editando, eu falo aqui, ó. Quantos castelos tem no País de Gales? A gente deve visitar um ou outro, né? Nessa passagem. Mas enfim, vamos embora. Daqui a pouco a gente ainda no País de Gales de novo. Tchau. E aí, achamos. Tio Dave está ali esperando pela gente. Gente, eu vou desligar e falo com vocês em breve, tá bom? Tchau. Voltei. Ah, gente, não filmei mesmo, né? Foi a primeira vez que eu vi Uncle David. Tio David. E, né, eu acho que é muito, né? Assim, já ir filmando. Agora já são 20h para as 8h. O Mark precisa trabalhar um pouco. E já falei, a gente não tem internet no camping. A gente vai voltar lá na cidade que a gente estava. E vamos parar lá no estacionamento. Para o Mark trabalhar umas duas horas. E depois a gente vai voltar para o camping para dormir. Porque a gente não tem saída. E amanhã a gente pega a estrada. Ok? Então vamos lá. Vamos para o estacionamento. A hora que a gente chegar lá, eu falo com vocês. Tchau. Chegamos. Agora são 8h. 8h05. A gente vai ficar aqui umas duas horas. E vamos voltar lá para o camping. O camping pertinho daqui dá uns 3km, até menos. Eu vou deixar um tchauzinho. E eu volto amanhã. A hora que a gente estiver saindo para pegar a estrada. Aí eu conto o que a gente vai fazer. Vou pegar o computador aqui e fazer umas coisinhas. O Mark também fazer as coisinhas dele. E a gente volta amanhã. Um beijinho. Tchau, tchau. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Agora são 10h20 da manhã. A gente está saindo aqui do camping. Já saímos do camping. Hoje a gente vai passar por dentro de um parque que chama Breckham Beacons National Park. E é um lugar bem bonito. Eu acho que a gente vai dirigir até a Bergaveni outra vez. Porque a gente tem que ver certinho que caminho a gente vai passar por dentro do parque. Porque tem várias opções. Tem umas cachoeiras que eu não sei se vai dar para ver. Porque depende, né? Às vezes você tem que parar o carro e andar muito para chegar na cachoeira. E tem uns lugares também com umas vistas bonitas. Então nós vamos só parar um pouquinho ali para usar a internet. E planejar a viagem melhor. E de lá a gente pega a estrada. Tá bom? Então vamos até lá. Um beijinho. Tchau, tchau. Paramos aqui, mas nem paramos no estacionamento. Paramos no terreno que tem aqui pertinho. Eu estava vendo aqui os pontos que a gente quer ver no parque. Vai rolar, ver, passar só por um lugar. Deixa eu mostrar no mapa. Então esse verde é o parque. Aí, tem umas coisas que a gente queria ver. Aqui é um reservatório de água, ele chama de reservo A. Aqui é um lugar que tem as montanhas e tal, que é bem bonito. Aqui tem umas cachoeiras, umas grutas e tal. Mas eu acho que a gente vai subir por aqui, ó. A gente está aqui, ó. A Bergaveni. A gente vai pegar essa amarelinha aqui e subir. E só passar por aqui mesmo. E a gente vai dormir, acho que aqui, ó. Em Brecon. Tem uns estacionamentos lá. Uns lugares que a gente pode dormir de graça. Então, provavelmente a gente vai até lá e vai dormir em um desses estacionamentos. Vamos embora e falo com vocês quando alguma coisa acontecer. Um beijinho. Tchau, tchau. Olá. Nós paramos no lugar aqui que tem uma estação de trem. Chama Brecon Mountain Railway. É um trem antigo, assim, que só faz um passeio. Só que os horários do trem são bem... Saiu meio-dia e quinze, agora quinze pra uma. E o próximo é só duas da tarde. E a gente não quer esperar aqui uma hora. Então, a gente vai fazer um passeio, vamos caminhar. Tem uma represa aqui pra frente. Reservoir, como eles chamam. E a gente vai tentar andar até lá. Eu acho que dá mais ou menos, sei lá, um quilômetro e meio, dois quilômetros. Vamos levar a laquinha. Já tô aqui preparando a mochila com água. Eu tô meio mole, mas vamos embora. Vamos junto. A gente foi até a estação de trem, pegou umas informações. Daí o rapaz explicou pra gente o caminho, mais ou menos. Então, vamos caminhar. Acho que dá uma caminhadinha razoável. Então, vamos, gente. Vamos embora. A gente tá tentando ir até a represa e tem um lugar que a gente tem que passar aqui agora. E tá vindo uma água que a gente não sabe de onde. Dá uma olhada. E tem até outra estradinha lá embaixo e tá alagando. E é muita água. Acabou de passar ali um casal com um cachorrinho e uma menina. A gente perguntou pra eles e eles falaram que dá pra passar. Vamos embora. A gente veio aqui pra ver a represa. Mas, gente, é bonito. Mas não sei se valeu a pena tudo isso, não. Vamos lá. Ó, pra ver aqui, ó. Quase que eu não consigo. Dá pena ir pra frente ali, mas tem uns meninos ali. Eu não quero ir. O trem, para que pertinho? Para, acho que é ali, ó. Custava 13,50 libras por pessoa, que não é barato. E cachorro podia ir no trem. Custava 2,50. O problema era esperar pelo trem. E não dá pra dirigir até aqui, porque tem um lugar que o trem passa. Tipo uma ponte, assim, pro trem passar. E é muito baixinho pra gente. O motorhome não passa. O carro normal passa, mas o motorhome não. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. Tá vendo esse negócio aqui, redondo? Quando a água enche, tá bem cheio o reservatório, a água cai ali. Deve ser bem legal de ver. A gente viu umas fotos. Até por isso que a gente veio até aqui. Mas não tá cheio. Gente, acho que agora a gente volta mesmo daqui. Eu falo com vocês lá no motorhome. Tá bom? Um beijo. Oi! Voltamos. A gente já foi ali, ó, na estaçãozinha de trem, que é ali, ó. To a Brickham Mountain Railway. Tomar um cafezinho, que a gente não tinha tomado nosso cafezinho da tarde ainda. E, bom, a gente vai dormir numa cidadezinha chamada Brickham. E lá tem os estacionamentos que a gente pode dormir. Então vamos pra lá. Laca, gente. Capotou já. Acho que dá uns 30 minutos, gente. Uns 30 quilômetros também. Se a gente parar em algum lugar, eu falo com vocês. Se não, a gente se fala a hora que a gente chegar em Brickham. Um beijinho. Tchau, tchau. Nem dirigimos direito, já paramos. Tem um lago aqui. O Marco já desceu ali, porque ele tá com o drone. E ele vai ver se dá pra colocar o drone pra voar. Falei pra ele, vai na frente e você já vai vendo. Porque eu tô meio devagar. Tava calçando tênis. Porque a bota que eu estava ficou encharcada. Eu não sei se é um lago. Deixa eu ver aqui. Peraí que tem uma plaquinha. Vamos ver. É tipo um reservatório de água, uma represa. Vamos lá. Então não é um lago. É uma represa. Tchau. 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 Paramos mais uma vez. Isso, gente. Tudo num espaço assim, curtinho. Ali, olha, tem, eu acho que é o mesmo reservatório de água. Ali, ó. Do outro lado da rodovia. E desse outro lado aqui, ó, tem umas montanhas bem bonitas. Umas ovelhinhas que estão ali embaixo, que não vai dar pra ver daqui. E aquilo ali é a mochila. Onde está o drone do Marco? O que ele vai fazer? Colocar o drone pra voar de novo. Eu vou ficar aqui de boi, mas porque eu tô muito cansada. Vou ficar assistindo daqui e admirando a vista aqui, sentadinha do meu lugar. Gente, se eu fechar o olho por dois minutos, eu durmo. Tchau. 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 Chegamos. Tchau. 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 vilarejos, essas cidadezinhas bem miudinhas, é bem interessante é bem interessante, a gente fica aqui ainda no País de Gales mais uns dias e vamos ver mais coisas também, por enquanto espero que vocês tenham gostado dessa semana, pra sempre que eu não falo, se você gostou, deixa um like aqui embaixo pra mim e a gente se vê na próxima semana a gente se vê no próximo vídeo a gente se vê na estrada um beijo, tchau